Rádio Padre Logo FFM No Minha Dieta de Hoje, você vai saber o que é uma rádio de verdade Noventa e Quatro Esta, errada O resto, é o resto Noventa e Quatro FM Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que eu quero Eu posso dizer o que eu penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Se quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se eu quiser fumar fúmio Se eu quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Já passei na sua vida Da minha vida Da minha vida eu esqueci Se quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Rádio, rádio e progresso FFM No Minha Dieta de hoje Você vai saber o que é uma rádio de verdade Novinha e quatro Essa, errada O resto, é o resto Noventa e quatro FM Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que eu quero Eu posso dizer o que eu penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Se quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos